pronto. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso sexto encontro da série Consultoria Ágil. Nosso tema hoje é Criando um produto de orçamento empresarial. Seja bem-vindo aí, André. Tudo bem? Sempre presente também com a gente. André fala com a gente lá da Flórida, né? Perfeito. A Luz é uma empresa global. Normalmente, tem gente do mundo inteiro aqui com a gente. Então, vamos falar de orçamento. Quem aí já... Bota aqui no chat quem já prestou consultoria em orçamento, quem nunca, quem quer prestar um dia para eu ir conhecendo vocês. E, enquanto isso, a gente vai começando aqui. Então, pessoal, vamos lá. Começar sempre com uma introdução sobre a Luz. Me apresentar um pouco da empresa aqui que vos fala. Depois a gente vai falar um pouquinho rapidamente, assim, o que é um orçamento. E, por último, eu vou entrar mais ou menos no que eu considero uma boa consultoria em orçamento empresarial. Orçamento é um tema difícil, é um tema complexo, porque pode ser muito simples, pode ser muito complexo, né? Tem empresa... Tem SMB, empresa de uma pessoa só ali que você vai sentar, você vai fazer um orçamento até rápido, né? Porque a empresa já traz uma confiabilidade de dados interessante. Tem empresa de capital aberto que o processo de orçamento é gigantesco, né? Tem aprovação pelo conselho, tem publicação na CMV. Então, o projeto, ele pode ter um milhão de camadas diferentes, né? O meu objetivo aqui com vocês é mostrar um pouco do core, né? Não é ensinar matemática financeira, não é ir para os pormenores, né? De gestão, é tentar dar alguns insights, né? Tentar mostrar, assim, como sempre, aquela pegada prática, aquela pegada de... Legal, já tenho algum conhecimento? Como é que eu testo isso aqui? Como é que eu boto na rua? Como é que eu apresento para um cliente que eu já tenho? Então, hoje, né? Eu tento trazer sempre um pouco dessa praticidade aí que está tão forte na Luiz até hoje, né? Então, falando da nossa introdução, né? Quem é a Luiz, né? A Luiz é uma empresa que nasceu para desenvolver o empreendedorismo. Eu acredito muito no empreendedor brasileiro e no empreendedor mundial, assim. Eu acho que a sociedade, ela se desenvolve com o empreendedorismo. E uma coisa que eu fico triste, que eu fico deprimido é quando eu vejo um empreendedor trabalhando duro e falhando por coisas que já deveriam ter sido resolvidas há mais de 50 anos, sabe? Métodos de gestão clássicos. Então, eu trabalho dia e noite, às vezes eu não durmo, tentando resolver esse problema, né? Que é que todo empreendedor consiga atingir o seu potencial. E hoje, essa é a nossa visão, sabe? A gente trabalha por um mundo mesmo onde as empresas não quebram mais por falta de acesso a networking, ferramentas e melhores práticas de gestão. Por isso também que eu trago esse tipo de iniciativa aqui, de colocar vocês nessa sala. É por isso que eu faço minhas lives no Zoom. Eu sei que a maioria das pessoas, eles vêm depois as lives, mas eu faço no Zoom justamente porque eu quero esse tipo de interação, eu quero que vocês coloquem os problemas na mesa, eu quero que a gente troque, né? Eu, todo mundo que depois da live já veio falar comigo, já veio conversar, sabe que eu sou sempre acessível, sempre disponível para ajudar empreendedores, né? E o consultor, para mim, ele é um empreendedor que vale dois, né? Porque ele é um empreendedor que desenvolve outros empreendedores. Então, para mim, é como se eu estivesse acertando na minha missão duas vezes. E a Luiz já, né? A gente já teve no lugar onde vocês estão. Pessoal, quem não estiver falando, eu só vou pedir para desativar o microfone, porque está dando um eco aqui. E ativa quando quiser falar, né? É só ativar. Eu já, a gente já teve, né? Como empresa no lugar onde vocês estão hoje. A gente começou como uma empresa de consultoria. Então, a gente vendia serviços personalizados. É aquela coisa assim, acho que todo consultor no início, ele vê um problema de gestão, ele quer resolver. Então, a gente também tinha essa pegada. Com o tempo, a gente percebeu que, legal, né? A gente estava ajudando alguns empreendedores, mas aquilo ali não trazia escala. Aquilo ali não fazia a gente crescer, né? Para crescer, eu tinha que contratar um clone meu. E um clone meu era raro, era difícil, era caro. Então, eu tinha que pensar em alguma forma de escalar. E foi quando a gente começou a fechar um pouco nossos serviços. Então, a gente começou a ter serviços de prateleira, né? Serviços fechados. E a gente começou a gerar demanda para esses serviços. Conscientizar os empreendedores que eles precisavam, né? De uma coisa mais padronizada, que isso também resolveria o problema deles, né? Então... E a gente foi indo por esse caminho, né? A gente, depois, nós nos transformamos numa empresa de produtos, né? Produtos digitais. A gente percebeu que o nosso cliente, ele valorizava muito as ferramentas que a gente usava na consultoria. Então, a gente abriu um e-commerce de ferramentas, né? Que até hoje, mais ou menos, a gente tem essa cara. Mas hoje, a gente é um produto tecnológico, né? A gente é uma plataforma ali onde você assina, você pode usar os produtos que você quiser. E estamos evoluindo. Acredito que no final de fevereiro, eu vou trazer novidades bem interessantes para vocês, consultores, principalmente. Mas vamos ficar na surpresa aí, por enquanto. E aí, falando da série Consultoria Ágil, né? Eu comecei essa série porque eu percebi que o ganho de escala é o grande desafio de qualquer consultor, né? O ganho de escala e prospecção. Eu pretendo abordar o tema prospecção também, é um tema que eu gosto bastante. Eu tenho um background muito forte em marketing. Em vendas nem tanto, mas em marketing eu tenho. Então, eu estou aqui hoje com vocês, como sempre, para ajudar as empresas de consultoria de vocês a ganharem escala, né? E abrirem novas fontes de receita também, lançar novas linhas de serviços e produtizar esses serviços também. Então, aqui a gente trabalha temas, principalmente criação de novos produtos, né? Utilizando ferramentas simples, práticas, né? De fácil implementação, estruturação e otimização de processos e alguns outros desafios comuns, né? Na vida de consultores. E a gente está aqui toda quinta-feira, né? Depois eu vou mandar o link para vocês. Quem não está inscrito ainda, quem chegou aqui por acidente, depois se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, que é onde eu divulgo as nossas lives, os próximos temas, né? Quando eu abro o grupo, o link do Zoom, tudo por lá. E aí vamos ao que interessa, né? Vamos juntos falar agora de orçamento empresarial, né? Vamos falar sobre como seria um produto de consultoria em orçamento empresarial. Bom, mas primeiro, né? O que que é um orçamento, né? É uma coisa bem simples, assim, né? Um orçamento, ele é parte de um plano financeiro, né? Que compreende a previsão de receitas e despesas futuras para a administração de determinado exercício. Ele aplica-se para o primeiro, para o segundo, para o terceiro setores, pessoas jurídicas ou pessoas físicas, né? Então, cara, todo mundo, mesmo que informalmente, faz o seu próprio orçamento pessoal, né? Sabe quanto pode gastar no próximo mês, quanto quer gastar nos próximos seis meses, né? Se vai querer comprar uma casa ou viajar, né? A gente faz o nosso plano financeiro aqui pessoal e a empresa é a mesma coisa. A empresa precisa, né? Para que ela cresça de forma saudável, ela precisa ter esse plano financeiro bem estruturado. E o orçamento serve justamente para isso. Existem alguns tipos de orçamento, eu trouxe aqui quatro, mas tem até mais do que quatro. E eles não são tipos de orçamento que, como posso dizer, eles se misturam, sabe? Eu acho que um bom orçamento, ele vai ter elementos desses quatro tipos e até de outros. Mas tem empresas que fazem um orçamento estático, que é um orçamento no qual as receitas e despesas projetadas, né? Para determinado exercício, que normalmente é um ano, essas projeções são fixas, né? A empresa não vai variar a projeção de gastos, independente da projeção de receitas que está sendo abaixo ou acima do esperado. Normalmente as empresas grandes fazem dessa forma porque elas têm uma maturidade maior na gestão e até o processo de aprovação do orçamento é muito mais burocrático, então você fazer uma mudança, você trazer flexibilidade para aquele orçamento é mais difícil. Tem empresas que fazem um orçamento flexível, né? Ou seja, você projeta as receitas e os gastos, mas você cria alguns triggers, né? Para saber como você vai variar as suas despesas a partir do resultado, né? Ou o contrário. Então, você sabe mais ou menos quanto você tem que gastar, mas se aquela unidade de negócio estiver crescendo um pouco mais, você já tem ali um cenário de flexibilização das despesas que você está projetando. Existe o orçamento base zero, né? O que é isso? O orçamento base zero é o orçamento no qual você projeta todas as contas como se elas não existissem antes. Então, assim, as decisões elas são baseadas muito em mérito e necessidade, né? Então, por exemplo, eu vou projetar, sei lá, ah, o gasto de marketing da unidade de negócio, ah, legal, não importa se ela gastou, sei lá, um milhão no ano passado, eu vou sempre olhar para aquilo ali como se eu estivesse começando algo novo. Eu vou pensar, cara, fez sentido gastar um milhão nisso aqui? Trouxe resultado? Qual a nossa projeção para o próximo ano? Então, o orçamento base zero, ele significa dessa forma. E o orçamento base histórica já é, né, diferente. Você projeta com base no que você vem gastando normalmente nos exercícios anteriores. É, tá até escrito errado aqui, eu vou mudar o PPT antes de mandar para vocês. É, exato, o Matheus me avisou aqui. Bom, mas eu expliquei, né? A base histórica você projeta a partir do quanto foi utilizado, né, nos exercícios anteriores, independente de mérito ou necessidade, né? Claro, você pode até tomar decisões de mudar aquilo ali radicalmente, mas normalmente você usa como base o que foi gasto ou que foi, né, faturado nos anos anteriores. E qual é o melhor tipo de orçamento, né? Como eu falei, não existe melhor tipo de orçamento. A sua metodologia, ela pode, inclusive, compreender elementos de mais de um tipo de orçamento. Lembrem-se sempre, eu sou um grande defensor de que cada consultor tem a sua própria metodologia, né? Vocês peguem, que vocês peguem métodos existentes, ferramentas existentes e conectem elas para criar a metodologia própria. Isso vai depender muito do setor que vocês atendem, né? Do tipo de empresa que vocês atendem, né? De quem é o perfil de cliente ideal de vocês, né? Vão ter perfis de cliente que vão exigir um orçamento mais estático, né? No qual você... Um ambiente mais maduro, menos dinâmico, né? Por exemplo, você está prestando... Você está auxiliando ali no processo de orçamentação de uma empresa do óleo e gás, né? Cara, empresas de óleo e gás geralmente têm previsibilidade para 20 anos ou mais. Então, aquilo ali justifica um orçamento mais estático, né? Agora, você está... É uma empresa de tecnologia. Não, normalmente uma empresa de tecnologia vai exigir maior flexibilidade no orçamento. Tem até um tipo de orçamento que eu não coloquei aqui, que é o orçamento contínuo, que são empresas que elas estão... Praticamente a cada mês, né? Eles analisam o resultado e estão fazendo revisões no próprio orçamento. Orçamento base zero, normalmente ele funciona melhor em empresas que são mais incentivadas ao mérito, né? Que tem diferentes unidades de negócio disputando o mesmo budget, porque aí você tem que realmente olhar para quem está trazendo mais resultado e movimentar as contas nesse sentido. E o orçamento base histórica, normalmente ele funciona melhor em empresas mais consolidadas, né? Com poucas linhas de produtos estabelecidas, autossuficientes, né? Porque você olha como é que foi o ano passado. São empresas que estão em um processo de inovação um pouco menor, né? Porque você olha o ano passado, legal, fez sentido. A gente quer crescer 5%, poxa, legal, vamos investir um pouco mais em marketing aqui, pá, legal, o orçamento sai com base histórica, ele já é bastante confiável, né? Agora uma empresa que está sempre criando uma nova unidade de negócio, vai abrir 50 filiais no ano que vem, aí realmente você já tem que pensar num base zero, em algo mais flexível. O Reinaldo já está colocando pergunta aqui. Pode perguntar, Reinaldo. E normalmente, no processo de orçamentação, né? No qual você vai projetar receitas, despesas e investimentos de uma empresa para um período determinado, o documento base que as empresas usam para isso é o DRE, que é a demonstração de resultado do exercício. Ou você vai para uma variação gerencial do DRE, um DRE simplificado. Mas o importante é você pensar que você, o ideal é você fazer a sua primeira projeção no regime de competência, né? E não no regime de caixa, porque o regime de caixa é complexo, né? Se você vende parcelado, você vai botar a primeira parcela ali nas entradas de caixa, e vai ter que projetar as outras. E aí você geralmente não tem uma relação muito clara entre as contas. Quando você está no regime de competência, você desconsidera, no primeiro momento ali, o contas a pagar, contas a receber, você vai pensar no resultado da sua operação. Se a sua operação, ela vai apresentar, ela está apresentando um certo retrato, legal. Você fica mais fácil de projetar aquilo ali, e aí depois você vai para os pormenores, para o detalhamento financeiro daquilo, de como aquilo ali vai impactar o caixa. Você vai para a projeção de balanço, projeção de fluxo de caixa. Até aqui tudo bem, pessoal? A Tassiara está me olhando com uma cara aqui, falando, não, está falando uma besteira incrível. Não, não, não é isso. É porque, na verdade, eu estava falando, e aí eu penso, assim, em algumas experiências onde a gente até quer fazer no regime de competência, que seria, com certeza, mais assertivo, às vezes. Mas, às vezes, você não consegue fazer no regime de competência, porque a forma da gestão da empresa não te viabiliza, entendeu? Então, as minhas experiências foram essas. Cara, você pegou um ponto importante agora, porque a maioria das empresas fazem gestão de caixa e olha lá, né? Exatamente. É, é por isso que, exato, a primeira fase do... As duas primeiras fases do projeto de consultoria em orçamento, para mim, sempre são diagnóstico e modelagem. E na modelagem, tem que tentar trazer para o seu padrão, sabe? Tipo, ver o que eles emitiram de nota fiscal ali, independente do que está no caixa, tentar trazer os dados que não tem, porque senão o orçamento fica, cara, não bate, não adianta. Você não tem um CMV que tem relação com a receita, assim, não fica bom. Mas isso que você falou é muito verdade, assim, né? Tem muita empresa que você vai entrar, vai ter o fluxo de caixa e olha lá. E aí você vai ter que olhar e vai ter que tentar pegar, trazer aquilo ali, falar, ver no contador o que ele tem, tentar pegar e montar um gerencial seu antes de começar o projeto de orçamentação. Legal, vou dar umas dicas também para tentar evitar isso. O Reinaldo perguntou se o orçamento em base histórica é considerado algo muito simplista. Olha, eu considero, eu acho que por, vamos dizer, por boas práticas, o ideal é sempre tentar ter uma cabeça base zero, assim, né? Do tipo, questionar todas as contas antes de projetar. É um bom ponto, Reinaldo, eu concordo contigo. Legal. E aí depois, né, de projetar o DRE, você vai para as outras projeções, né? Balanço e fluxo de caixa. Se eu quiser ser bem simplista aqui com vocês, pessoal, né? Você vai... O principal ali do balanço e do fluxo de caixa é você pensar na disponibilidade de caixa, no contas a pagar, no contas a receber e no que você quer fazer de investimento, né? De ativo permanente ali, né? Se você vai comprar, vai fazer uma obra, você tem que ter... Você tem que se preparar no seu orçamento para isso. Então, assim, claro, né? Tem pessoas aqui... Eu comecei minha carreira no financeiro, por acaso, mas tem pessoas aqui que provavelmente são muito mais especialistas que eu na competência, que vão falar, tá? Mas você pode ir muito mais a fundo do que isso, mas... Mas o basicão é isso que eu falei. Eu acho que não foge muito de... Você vai... Tem também uma questão do resultado financeiro, né? Porque... É... Que eu também acho que deve ser feito depois da projeção do DRE, apesar do resultado financeiro estar dentro do DRE, porque depois que você projeta, você pensa nos investimentos que você quer fazer, como tal, né? A disponibilidade de caixa, né? O contas a pagar, o contas a receber, como vai funcionar. Às vezes você vai perceber que ao longo do ano você vai ter momentos... De caixa negativo. E aí você vai precisar... O financeiro vai ter que pensar... Também vai ter que fazer suas projeções, né? De orçamento. Você vai ter que pensar no custo de capital, no custo financeiro que a empresa vai ter ao longo do ano. Então, o resultado financeiro, pra mim, ele também entra nessa segunda fase. E algumas dicas pra fazer um bom orçamento, né? Acho que o primeiro é entender a complexidade da gestão, né? Da empresa que você tá montando orçamento. E é engraçado que, como a Tassiara falou aqui, não tem jogo fácil, né? Se você vai pra uma empresa pequena, normalmente vão faltar dados. Se você for pra uma empresa grande, vai sobrar burocracia. Mas, assim, pensando no big picture, no quadro principal, o que você vai encontrar, pra mim, esses aqui são os principais stakeholders, assim, do processo de orçamentação. O presidente é o decisor final, né? É o cara que vai trazer as diretrizes, né? Ele que vai falar se vai investir mais pelo caminho A ou pelo caminho B, né? Se vai cortar de A, vai colocar em B, ele vai trazer diretrizes do processo de orçamentação e ele vai ser o cara que vai aprovar. O cara ou a mulher, depende da empresa. Quando eu falo cara, eu não tô mesmo... Eu sou carioca, eu chamo todo mundo de cara, inclusive as mulheres. E aí, os outros stakeholders, né? O diretor financeiro é o grande condutor do processo, né? O diretor financeiro, não. Vamos colocar a equipe financeira, né? Como um todo, né? Normalmente, as empresas grandes, elas até têm uma equipe dedicada ao processo de orçamentação. Então, mas vamos colocar aqui na figura do diretor financeiro, que é o grande responsável, ele vai ser o condutor do processo e ele que vai fazer mediação entre os demais stakeholders, né? Ele que vai chegar em cada unidade de negócio, em cada área, vai garantir que essas áreas, unidades de negócios, façam o P&L delas, né? O P&L é o Profit and Loss Statement, que é um demonstrativo, assim, como se fosse um DRE simplificado, né? Sem todas as linhas, mas específico daquela unidade de negócio, daquela área. Então, ele vai fazer essa mediação. Ele vai definir como vai ser o processo, ele vai nessas unidades de negócio, nessas áreas, vai garantir que eles vão, né? Fazer projeções realistas, vai apresentar para o presidente, vai fazer os ajustes, revisões, vai voltar... E o consultor, ele entra como um fio condutor nessa condução. Pessoal, quem tiver com o microfone ligado e não estiver falando, por favor, vamos fechar, porque está fazendo barulho aqui no fundo. Filipe, eu acho que você consegue fechar daí, você como organizador. Eu estou sem os ajudantes, mas... Não, mas você consegue, você clica nos três pontinhos em cima da imagem da pessoa. Você pode amantear a pessoa. Beleza. E, normalmente, uma empresa, ela vai ter áreas, né? Ou vai chamar de áreas, departamentos, enfim. Mas são unidades de gasto, né? Por exemplo, o setor de marketing, ele é um setor de gasto. Ele é um setor que ele precisa projetar as contas de gasto dele. E as unidades de negócio, verticais de negócio... As verticais de negócio, elas são unidades de receitas e custos, né? Então, por exemplo, você tem, às vezes, uma linha de produto que tem um head ali, ou até mesmo um diretor. Ele precisa saber modelar as próprias receitas, entender os custos diretos relacionados a essas receitas e também pensar nos gastos específicos que aquela área vai ter. Até aqui, beleza, pessoal? Tudo certo? Posso seguir? Posso ir? Show de bola. Então, um segundo ponto aí, uma segunda dica. Isso é bem básico, assim, para quem já está no universo de finanças, mas é sempre bom falar, entender as diferenças. E não é falar só conceitualmente, é porque esses três grupos aqui, custos, despesas e investimentos, eles têm comportamentos diferentes nas projeções. Os custos são custos, geralmente, diretos. Eles são diretamente atrelados... Geralmente, não. Os custos são diretos. Eles são atrelados à produção ou à venda de uma unidade a mais. Então, eles normalmente são projetados como um percentual da receita. Toda empresa tem ali o CMV dela e aquele CMV vai ter pouca variação em relação à receita. Tem empresa que vai ter 40% da receita, vai ser o CMV dela. Tem empresa que vai ter menos, vai ter empresa que vai ter mais. Mas aquilo ali vai variar se o seu fornecedor de matéria-prima mudar os preços dele ou se você, sei lá, mudar a sua política de... Falar essa menina aqui, mas eu dei lá no... Isso aí é um campo... As despesas, eles já são gastos relacionados à manutenção do funcionamento da empresa. Mas eles não necessariamente sofrem variação quando uma unidade a mais é produzida ou vendida. Por exemplo, salários são fixos. Você pode vender mais, pode vender menos, e eles vão ser fixos. Se a empresa parar de vender, normalmente ela vai fazer um layoff, ela vai demitir um pessoal. Mas não significa que, cara, cada unidade de vendida, aquilo ali vai apresentar uma variação. Então, a projeção já é diferente. Ela pode ser fixa, ela pode ser quase fixa, ela pode estar atrelada a uma capacidade, no sentido de... O aluguel, ele vai ter um preço. Mas se a tua empresa passar de um certo número de pessoas, você vai ter que pagar um aluguel mais caro. Isso vai ter que estar na sua projeção. E, por último, os investimentos. Os investimentos são gastos pontuais, assumidos pela empresa, visando aumentar a capacidade produtiva no futuro. Então, por exemplo, compras de máquinas. Você está ali... É um investimento pontual. Você está aumentando a sua capacidade produtiva. Provavelmente, aquilo ali vai afetar outras linhas da sua projeção. E obras, por exemplo, você vai fazer uma obra, aquilo ali é um investimento. É pontual, aumenta a sua capacidade produtiva. Pode falar, Tassiara. Só não sei como é que vocês consideram, mas eu faço dessa forma. Como eu trabalho com serviços e não... Indústria, quer dizer, eu não tenho um produto físico. Meu produto é o próprio serviço. Então, eu coloco parte da folha nos custos. Tudo aquilo que não pode faltar para o meu serviço ser entregue, eu coloco no custo. Por quê? Porque a minha área administrativa financeira, back-office, é despesa. Mas a minha área de produção, efetivamente, quem vai entregar o produto de criação solicitária, por exemplo, ele vira um custo, no caso do meu serviço. Eu não sei como é que vocês entendem isso dentro dessa questão do orçamento, mas o trabalho é dessa forma. Em termos conceituais, é o correto mesmo. Eu, por questões de simplificação, eu só coloco na linha de custos aquilo ali que está realmente atrelado à receita que eu possa projetar como um percentual da receita. Por exemplo, matéria-prima, algumas comissões sobre a venda, eu sei que isso são deduções da receita, mas eu também coloco ali naquela linha, naquela primeira... Por que eu faço isso também? Porque quando eu peço para as unidades de negócio projetarem, fazerem os seus pianels, eu prefiro que... Assim, eu coloco que... E aí, nesse ponto, você tem mais razão ainda, se for pensar, porque, em teoria, essas pessoas seriam gastos específicos dessa unidade de negócio em questão. Então, eles entrariam como um custo fixo dessa área. Então, legal, faz sentido, mas eu coloco sempre na linha custo ali o que é percentual mesmo da receita, ou que tem uma relação muito direta com uma nova venda ou uma unidade a mais produzida, e eu deixo... Eu deixo esses custos fixos na linha de baixo. Mas, na prática, é isso que você falou. O pessoal do back-office, normalmente vai ser uma despesa, conceitualmente falando, e o pessoal que está ali na linha de frente, na atividade fim, normalmente vai ser considerado um custo, do ponto de vista conceitual. Em termos de projeção, como eu falei, não tem certo, não tem errado. Cada um tem que ter sua metodologia, tem que ter o que se sente mais confortável de fazer. O problema... E aí você tem que pensar sempre na análise que você quer ter no final, sabe? Porque, por exemplo, a Luz, a Luz é uma empresa que tem muita sazonalidade. Por exemplo, dezembro é o nosso pior mês do ano. Janeiro é o mês que sempre é bom. Fevereiro é ruim. Julho é ruim. De março a maio é muito bom. Quando você coloca custos fixos na linha de custos, e você quer ver ali um percentual dos seus custos sobre a receita, normalmente aquilo ali pode parecer para você que você está tendo uma margem bruta muito pequena, e parece que a empresa está, sei lá... Pode te levar a uma análise... Uma análise errada, no sentido de, caramba, o que está acontecendo aqui? Tipo, sei lá, será que meus custos estão mais caros? Não, eles estão fixos. Só que a minha receita caiu um pouco. Então é por isso que eu faço de um jeito diferente. Mas, dependendo da análise que você quer, faz sentido fazer da sua forma também. Um terceiro ponto importante é pensar na modelagem de receitas, sabe? E não projetar simplesmente uma taxa de crescimento. Isso aqui entra o que o Reinaldo falou, né? Tipo, eu, por exemplo, eu falei para vocês aqui, eu prefiro pensar em toda conta como base zero, né? Mas especialmente nas receitas, sabe? Eu acho que você olhar para a receita e querer jogar um... Ah, vai crescer 10% e você joga 10% em cima daquilo, para mim é um orçamento fraco, né? Um orçamento simplista. Você tem que olhar e sempre refletir sobre, cara, qual é o volume de vendas que eu estou projetando, qual é o ticket médio, se o ticket médio vai sofrer alterações, né? Qual é a capacidade produtiva da minha empresa, né? Qual é o meu custo de aquisição de clientes, o investimento de marketing está fazendo sentido, né? Para esse custo de aquisição e para essa receita que eu estou projetando. Como é que é o meu funil de vendas, sabe? Ah, eu quero fazer... Pô, eu quero dobrar a minha receita, mas, cara, você vai ter que dobrar o número de reuniões, o número de propostas enviadas, é isso mesmo? Você tem capacidade produtiva para isso? Então, quando você modela as receitas, você acaba tendo uma visão muito mais profunda, muito mais completa sobre os custos, também sobre as despesas. E o outro ponto... Pode falar. Não sei se você quer deixar para o final, se a gente pode ir fazendo pergunta. Não quero te interromper. O que você acha? Posso? Pode fazer, pode fazer. Não, eu ia te perguntar essa questão da gente fazer o OBZ e, no caso, essa mescla de OBZ histórico, eu já reparei que, quando você vai para a OBZ, nas despesas, por exemplo, a minha área de especialidade é logística. Quando você faz o OBZ de tudo, estressa a equipe, muita gente, não tem os drivers todos calibrados o bastante para saber exatamente como chegar ao número certinho. E o que eu aprendi, eu queria saber a tua opinião, o que eu faço hoje em dia é, eu faço o paletão daquele que representa, sei lá, 80% das minhas despesas de logística, eu vou ver préstas, eu vou ver despesas de combustível, eu vou ver lá aquele paletão, aí sim eu faço base zero, mas eu consegui ter mais aliados nas equipes, nos clientes, quando o restante eu fiz na base do ProRata mesmo e tudo, porque eu percebi que eu fui menos odiado, vamos botar assim, como consultor, do que antes, né? O que você acha? Eu gosto da ideia do Pareto, eu acho que, com certeza, assim, você consegue, cara, porque é complicado, né? Tu tem conta ali que é, você sabe que ela vai ser muito parecida com os exercícios anteriores, Então, você não precisa, de fato, estressar a sua equipe. Agora, tem conta que se vai variar, né? Ninguém melhor do que o head daquela unidade de negócio para tentar, pelo menos, entender como é que aquilo vai variar. E, ó, você não é o mais odiado, não, porque eu conheço um cara, né? Que é CFO, que ele, com certeza, é muito odiado na empresa dele, porque ele me falou que a estratégia dele, ele manda um relatório, para cada head ali antes do orçamento e quando ele senta com o cara, ele fala que se o cara esquece alguma linha, ele corta. Falaram, se você esqueceu, você não trouxe essa linha de gasto, então não é importante. Mas isso aí também é um negócio interessante, Ele tem poder... Está gerindo direito, né? Ele tem poder e autonomia dentro da empresa para fazer isso, por quê? Lá o orçamento é considerado um processo chave. Quando não é, é complicado, né? A gente tem que se adaptar, né? E aí é meio que buscar essas ferramentas como você falou, né? O pareto, tá, vamos tentar projetar aqui o mais importante, pelo menos, né? O resto, eu consigo dar o meu jeito aqui, né? Também, a gente faz essa troca, sabe? Tentar ajudar ali que eles te ajudam aqui, mas é por aí, né? Porque depois também, né? Quando o orçamento, ele fica muito fora da realidade, né? Depois também a culpa é do consultor, né? Então a gente tem que tentar sempre chegar no meio termo. É porque o que eu já vi é que tem o próprio, o cara que te contrata, e ele quer ver um número de boa qualidade, mas também ele quer depois andar com as próprias pernas, né? Se você começa a fazer o OBS de tudo, ele acha que você tá tornando o orçamento uma tese de doutorado e que depois ninguém vai conseguir continuar aquilo ali, né? mais ou menos assim. Mas é só uma experiência mesmo que eu queria checar com você. Ótimo. Sim. Mas isso que você falou faz muito sentido mesmo. Acho que o caminho é ir no crucial, né? E tentar ser um pouco mais flexível no menos crucial. Acho que aí tentar chegar no meio termo, olha, com todo mundo. Então, beleza, pessoal. Quarto ponto, assim, que eu gosto de pensar, de estimular no orçamento é que incerteza é risco, né? Então, assim, quanto maior a sua incerteza sobre o futuro, eu recomendo que mais pessimista a pessoa seja. Então, porque o gestor, o empreendedor, no geral, ele sempre é otimista, né? Então, ele vai abrir ali uma linha de produtos nova, ele acha que vai dar milhões no primeiro ano. Só que uma coisa, assim, que é bom a gente ter claro aqui é que o orçamento não é meta de vendas, sabe? O orçamento é o que você pode contar ali na sua previsão financeira. E, então, assim, eu, o Filipe, eu sou até agressivo nisso, né? Porque se eu tenho uma linha de produtos consolidada, legal, né? Eu posso até ter uma expectativa mais alta desde que essa expectativa ela seja racional sobre a produção de receita, né? Desde que ali os inputs que levam essa receita, a modelagem daquela receita façam sentido. Se eu tenho uma nova linha de produtos, né? Que é uma coisa que ainda vai ser lançada, eu, a minha projeção de receitas no orçamento, ela normalmente vai ser zero, A não ser que eu tenha muita confiança naquela linha. Eu projeto gastos, mas não projeto receita. O que não quer dizer que na operação eu cobre zero da minha equipe. Não. Eles têm uma meta de vendas. Eles têm uma meta de sucesso. mas no orçamento eu conto com zero. E como o meu orçamento normalmente ele vai para uma linha flexível, né? Porque a Luz é uma empresa que não é muito grande, então o ambiente dela ainda é muito dinâmico, é uma empresa muito orientada a inovar. Então o meu orçamento é mais flexível, né? Se aquilo ali começa a melhorar ao longo do ano, eu prefiro revisar o orçamento ao longo do ano do que sair de uma projeção otimista e sair fazendo investimentos, gastos, despesas e depois ver que aquilo ali foi abaixo da minha expectativa. Falando um pouco de consultoria em orçamento empresarial agora, até aqui tudo bem, pessoal? Bom, sempre lembrando também que a gente tem uma hora, né? Então eu tento pegar o principal do principal, né? Queria mesmo mais profundo, algo mais profundo, mas isso aí depois a gente vai lançar, né, André, na BCO os cursos mais completos. Mas aqui a gente faz o pareto, né? Como o Reinaldo falou, é o 80-20 aqui do processo pra gente sair daqui com algo bom em mãos e melhorar, por que não? E aí falando da consultoria, né? Primeiro, cara, aquele ponto importante que eu falei no início, né? Pra quem chegou depois, processo de elaboração de orçamento pode ser muito simples, né? Pode ser você sentar com o gestor de uma equipe de três pessoas que tem o financeiro organizadinho e fazer algo fácil, simples, né? E aquilo ali ser confiável ou pode ser muito complexo, né? Você pode estar numa empresa sem nenhum histórico financeiro, onde o cara anota as entradas e saídas num caderno e... né? Ou então até numa empresa maior, né? onde normalmente as empresas maiores elas têm esse processo de orçamento internalizado e o consultor ele vai ser muito mais um maestro daquele processo, um condutor do que realmente quem está efetivamente fazendo, né? O orçamento é... mas mesmo assim, né? A coisa fica mais complexa, né? Porque como eu falei, empresas de capital aberto tem até que, né? Tem que aprovar orçamento no conselho, tem que publicar, tem que ter uma série de fases do processo ali que você não vai ver numa empresa menor. Então aqui eu tentei cobrir o core, né? Do que eu acho que seria um bom projeto de orçamentação, né? Dar um esqueleto pra vocês já o que seria interessante. E qual é o objetivo, né? Da consultoria em orçamento? O objetivo é ajudar as empresas e organizações a criar e a controlar um plano financeiro sólido e eficiente, auxiliando as lideranças a tomarem as melhores decisões durante o processo. Isso é importante, né? Porque acho que o consultor ele sempre tem esse papel, né? De mediador, né? De termômetro, de trazer a pessoa pra realidade ou então de empurrar quando a pessoa também tá pessimista demais. Então o consultor ele tá no processo muito, né? E, cara, o consultor experiente ele não pode ter medo de fazer isso, sabe? De cumprir o seu papel, de ajudar o empreendedor ali as lideranças a tomarem melhores decisões, né? Claro que tem sempre aquela coisa ah, mas e pô será que eu já chego na empresa falando assim? Não, a gente sabe que tem todo um processo ali político de ganho de confiança, né? Eu até falei aqui em um dos nossos encontros, cara, eu sempre entro numa empresa e começo a trabalhar com ela olhando pras frutas baixas, né? Quais são os primeiros gols ali que eu posso marcar, as frutas que estão mais alcançáveis ali pra eu pegar pra empresa começar a confiar em mim, né? E aí sim eu começo a ganhar um pouco mais de autonomia, né? De poder, entre aspas Mas, mas sim, assim também é um papel do consultor, né? Questionar e levar conduzir a sua empresa a tomar as melhores decisões em termos de orçamento Essas são as fases principais, assim que eu considero num projeto de consultoria em orçamento, né? A primeira fase, né? Até antecipei aqui pra vocês é o diagnóstico é tentar entender qual a situação financeira dessa empresa, né? E aí não é nenhum diagnóstico de se ela tá dando lucro ou prejuízo Cara, que tipo de controle financeiro essa empresa já tem, né? Ela já tem um processo de orçamentação ou não? É... E analisar a confiabilidade dos dados, né? E se não forem 100% confiáveis buscar as informações faltantes necessárias pra... pro exercício de projeção e pro sucesso do projeto como um todo, né? Em seguida eu costumo passar pra uma fase de modelagem que é, cara legal, né? A empresa tem os dados suficientes pra eu tocar esse projeto mas... Agora deixa eu botar na minha língua deixa eu botar na forma como eu gosto de trabalhar porque, né? na forma como eu gosto de trabalhar na forma como eu tô acostumado a ver eu consigo confiar mais eu consigo ver mais indicadores, né? Eu consigo ver ali a evolução dos dados históricos e... e... apresentar até pra empresa mostrar a situação real, né? Da empresa pra colocar todo mundo na mesma página porque... Isso até é um negócio que eu tava falando com o André outro dia, né? Que... no projeto de planejamento estratégico também é muito parecido você não pode chegar botando todo mundo na mesma sala pra discutir meta porque o diretor comercial acha que a empresa vai dobrar o financeiro acha que tem que pisar no freio que tem que ajeitar a casa o diretor de tecnologia acha que vai ter um ataque hacker e a empresa não tá pronta pra... pra segurança então... o primeiro ponto é... né? Acho que nesses projetos onde você vai ter um rito grande, né? de... com as lideranças de chegar a algum lugar, né? De forma individual e coletiva é sempre importante você ter aquela fase de colocar todo mundo na mesma página, sabe? Tipo, a situação da empresa é essa isso aqui são dados dados não são questionáveis às vezes até fazer uma dinâmica ou outra ali de integração, né? de todo mundo no planejamento estratégico eu gosto até de fazer análise SWOT que aí todo mundo participa pá e aí as pessoas discutem as oportunidades e ameaças e quando chega no rito tá todo mundo pronto no orçamento no orçamento é mais difícil mas pelo menos você tem esse dever de apresentar os dados históricos, né? com a sua cara de um jeito bem simples, né? falando a língua deles pra que as pessoas vejam e falem tá legal situação da empresa é essa às vezes a empresa até tem um planejamento estratégico bem feito, né? e aquilo ali serve de diretriz já pro processo de orçamento então isso é muito bom mas na maioria das vezes dificilmente vai ter, né? você vai ter que fazer algo vindo mesmo dos dados históricos e tentando, né? claro, né? com as diretrizes, né? do presidente das principais lideranças da empresa mas tentando conduzir esse processo junto aos heads de cada unidade de negócio de cada área em seguida projeções e P&Ls, né? que são os Profits and Loss são os relatórios específicos de cada área e principalmente unidade de negócio lembrando que eu sempre coloco aqui uma duração aproximada mas como eu falei isso varia muito depende da complexidade de cada empresa maturidade de gestão dos dados que já tem e de como você gosta de fazer também a modelagem de como você vai trabalhar mas nessa fase de projeções e P&Ls é onde eu acho que o processo pode variar muito sabe? porque tem empresa que vai fazer isso em duas rodadas tem empresa que vai fazer em dez porque você vai fazer uma projeção inicial junto do diretor financeiro vai levar ou então vai levar os dados históricos já pros heads de cada unidade de negócio ou com o modelo pronto e ele vai tentar projetar a primeira vez e às vezes a empresa não tem nem como posso dizer a empresa não tem nenhum costume de fazer esse processo tá fazendo pela primeira vez então cara a primeira vez que aquele head tá fazendo aquilo ele vai errar na primeira vez e aí você vai levar de novo pro diretor financeiro às vezes até pro presidente pra ele revisar aquilo aprovar ou não então essa fase que pode variar mais assim mas é importante que o consultor ele seja o grande mediador desse processo como eu falei ele tentar entender as diretrizes montar os P&Ls de cada área junto com os gestores ou até simplesmente às vezes fazer a primeira projeção junto do financeiro ali pra já levar alguma coisa pronta pra cada área e às vezes até assim até pensando aqui agora tá Reinaldo às vezes o base zero ele pode partir dali você traz o histórico mas você questiona se alguma coisa ali não deveria ser base zero você não deveria trocar aquilo e conduzir rodadas de aprovação revisão junto ao CEO ou CFO ou diretores lideranças semelhantes pra você tá sempre até chegar na maturidade desse processo como eu falei cada empresa vai demandar um processo mais ou menos complexo e cada consultor vai ter uma forma de trabalhar o importante é você entender que nessa fase você vai ter que sair daqui com as projeções pelo menos de cada área e cada um das negócios montadas em seguida tem uma fase que eu considero de consolidação que é quando você monta o orçamento final a partir de todas as projeções você auxilia o decisor financeiro ali a equipe financeira a também projetar os balanços e fluxos de caixa entender a partir daquele demonstrativo de resultado que você tá projetando se aquilo ali vai incorrendo um custo financeiro ou não se você tem disponibilidade de caixa como é que estão as contas a pagar contas a receber que tipo de estratégia você vai fazer pra conseguir capital se vai ser capital de terceiros se vai ser capital próprio pra você conseguir projetar fazer como eu falei as outras partes da projeção e no final você vai passar pelo processo de aprovação nas instâncias requeridas pela governança da empresa tem umas que legal você acabou ali o orçamento final se ou gostou tá aprovado ou então apresentou pros sócios possíveis investidores ali mas a empresa é pequena tem um ou dois investidores eles aprovaram tá fechado é aquele orçamento tem empresa que vai ter um processo muito mais complexo por isso que eu falei entender a complexidade daquela empresa é fundamental antes do projeto começar e por último controle e revisões e aí vai depender de empresa pra empresa também mas eu sempre tento pegar os meus projetos de consultoria e transformar eles em ciclos anuais eu faço isso com planejamento estratégico eu não faço mais projeto hoje hoje de orçamentação mas eu conheço quem faça e eu sempre dou essa dica também de você tentar pegar por mais que o rito ele seja mais pesado no início do ano ou no final do ano dependendo de quando essa empresa para pra fazer orçamento cara tenta jogar esse projeto pra um ciclo anual no qual você tenha uma fase de controle todo mês você sente pra fazer os comparativos real projetado real projetado revisões trimestrais ou revisões semestrais por que que eu dou essa dica porque primeiro digamos que você faça só as quatro primeiras fases o que significa que seu projeto vai durar ali não sei três meses mais ou menos quatro meses às vezes até menos se você fizer focado e aí você vai cobrar um valor por aquilo quando você coloca um processo de controle revisão você está colocando um pouco mais de trabalho para o seu projeto durar 12 meses e se você conseguir fazer o ajuste de caixa se você tiver um bom orçamento para a sua empresa de consultoria também você consegue cobrar aquilo em fins mensais em 12 fins mensais então você pega um projeto digamos que vai custar sei lá 48 mil na cabeça do cara que está te contratando aquilo ali é 4 mil por mês né e quando você tira essa fase de controle e revisões você vai ter um preço um pouco menor porque a massa do trabalho vai estar naqueles 3 4 meses então você vai dedicar muitas horas ali e na cabeça da pessoa que está te contratando ele vai ele vai estar gastando muito mais por mês ele vai estar sei lá gastando 10 mil reais com esse cara por mês vale a pena não vale não sei então eu gosto por causa disso e também tem um segundo ponto quando você consegue fazer esses projetos que vão se repetir todo ano serem ciclos anuais a renovação ela acaba sendo uma mera formalidade porque você vai estar dentro da empresa então quando começar a chegar no final você já vai ter aquele canal aberto para já falar né cara vamos continuar o projeto para o ano que vem e vai ser muito mais fácil faz sentido beleza então pessoal vamos seguindo então o diagnóstico quais são os trabalhos a serem feitos aqui primeiro levantar os controles financeiros que a empresa já possui segundo analisar a confiabilidade dos dados se eles estão de acordo com a operação com dados gerenciais em especial no Brasil tem uma coisa muito complicada que a contabilidade dificilmente fala com a operação e a operação dificilmente fala com a contabilidade então ter o relatório financeiro ali o documento financeiro às vezes não significa muita coisa porque o gerencial está faltando muita coisa que está no contábil o contábil tem muita coisa que está diferente da operação então é sempre bom entender tentar fazer um diagnóstico mais profundo daquilo entender as diferentes linhas de produtos serviços e a melhor forma de modelar elas para a projeção tem um ponto aqui que eu não falei mas eu coloquei até uma ferramenta aqui de rateio de custos porque tem contas que são compartilhadas entre diferentes áreas então você também tem que entender os melhores critérios de rateio às vezes eles vão ser por headcount tipo essa área tem 10 pessoas essa tem 20 então essa paga dois terços e a que tem 10 paga um terço porque elas estão usando uma ferramenta que o custo varia pela quantidade de pessoas que vão usar às vezes vai ser proporcional à receita que cada unidade de negócio gera às vezes vai ser fixo tem também a questão do combinado que não sai caro eu quando eu vou ratear custos eu gosto de fazer eu gosto dos critérios mais simples no sentido de cara as duas áreas podem chegar a um acordo ali de uma pagar sei lá metade a outra também normalmente os heads eles vão ter uma percepção até bem como eu posso dizer bem precisa disso o feeling dele da quantidade de uso de cada uma das áreas ou da importância daquilo para as áreas é interessante você pode também deixar que eles negociem quanto vai cair em cada em cada P&L é vão ter gastos que vão variar de acordo com a quantidade de projetos clientes usuários enfim ou quando atingem determinada capacidade também então você vai ter linhas de gastos que vão ser fixas outras vão ser variáveis e vão ter gastos que eles vão ser fixos mas que quando a empresa chegar a uma determinada capacidade eles vão precisar eles vão precisar mudar eles vão precisar variar o aluguel é um exemplo disso então você tem uma sala ali que cabem 50 pessoas a empresa está com 48 você sabe que se a empresa está crescendo provavelmente no ano que vem você vai ter que fazer uma projeção ali de aumento de aluguel ou investimento talvez em obra reforma de uma sala nova então é sempre bom também mapear esses triggers aí na sua projeção uma ferramenta que pode ajudar no diagnóstico o diagnóstico é uma fase muito sua com a empresa olhar os relatórios que a empresa tem entender a situação da empresa conversar com as pessoas conversar com o contador fazer essa ponte entre os principais stakeholders mas uma ferramenta que pode ajudar inclusive antes do projeto começar é uma planilha que a gente criou na luz de diagnóstico financeiro para consultores essa planilha ela não serve para você entender o resultado financeiro da empresa mas sim a situação em termos de controles financeiros mesmo se as rotinas financeiras são maduras qual o grau de documentação que a sua empresa tem então assim ela pode ser usada até para você negar clientes para você não entrar numa furada você roda esse diagnóstico com a empresa antes do projeto começar e se aquela empresa estiver numa fase realmente que você entende que cara a dedicação de horas só para chegar no marco zero do projeto onde você pode você tem confiabilidade nos dados vai ser tão grande que não compensa você já pode negar o cliente ali ali mesmo na modelagem alguns trabalhos que a serem feitos são cara passar os controles financeiros pelo menos do ano anterior pelo menos de um exercício para o modelo padrão usado pelo consultor na maioria dos casos cara na maioria dos casos não mas em muitos casos acho que um ano vai ser suficiente em ambientes pelo menos que estão são mais dinâmicos acho que vai ser suficiente analisar indicadores financeiros dar uma olhada ali cara já no no CMV lucro bruto quais são qual qual é a despesa financeira dessa empresa se ela tem muitas dívidas no nome dela já começar a dar uma olhada ali no retrato que você está criando aquela empresa apresentar esses dados consolidados para as lideranças que participarão do exercício de orçamento que às vezes na expectativa do cara é cara vamos vamos fazer um escritório na Faria Lima você mostra para o cara que cara você está praticamente insolvente vai com calma isso é um ano de arrumar a casa é um ano de um orçamento mais pés no chão então algumas ferramentas da luz que vão ajudar primeiro a planilha de fluxo de caixa você pegar os controles do cara e colocar no fluxo de caixa já ajuda você pode até preencher ela com uma mentalidade de competência uma ferramenta que eu gosto muito é de controle financeiro completo porque ela já traz a visão de centro de custo você já pode preencher ela com uma visão de rateio de custo se você quiser ir para um exercício mais profundo a gente tem também uma planilha de lançamentos contábeis que tem balanço aí já é o retrato completo da empresa de você pegar os dados do contador os dados de todo mundo consolidar e ter a sua visão sobre a contabilidade gerencial daquela empresa porque a contabilidade de fato é que é publicada pelo contador mas você pode ter a sua visão sobre a contabilidade gerencial e por último a planilha de indicadores financeiros para você já começar a ter uma noção do que está acontecendo no financeiro obrigado professor Aécio que está saindo o Matheus perguntou se a gente tem uma planilha que tenha essa é a nossa melhora para esse intuito de lançamentos contábeis ela não é bem uma planilha de previsão é mais uma planilha de controle mas é até uma boa ideia que você está me dando de construção de uma planilha mais completa talvez de orçamento projeções e P&Ls a gente também não tem uma planilha específica de P&L mas a planilha de orçamento empresarial ela cumpre esse papel de certa forma então assim os trabalhos a serem feitos aqui principalmente entender as diretrizes do CEO já definidas no plano estratégico onde a empresa vai estar mais investida onde vai estar menos quais são as metas é importante antes de fazer o orçamento montar os P&L junto aos diretores das áreas e unidades de negócio projetar os gastos e para as unidades de negócio as receitas também para você já começar a ter ali um relatório de performance de cada área de cada unidade de negócio e por último mediar rodadas de elaboração revisão e aprovação entre diretor e CEO e diretor financeiro você pegar o P&L levar para as principais lideranças entender se aquilo ali está dentro da expectativa ou não revisar junto aos gestores até chegar a versão final tem algumas ferramentas que podem ajudar planilha de orçamento empresarial em Excel já para fazer as projeções a gente também tem essa planilha em versão Google porque hoje em dia as consultorias estão cada vez mais remotas então para quem quer trabalhar junto com o cliente a versão Google muitas planilhas nossas já tem versão Google então sempre que forem procurar uma planilha nova coloca Google ali na busca do site que vocês vão achar bastante coisa já a gente também tem uma planilha de planejamento financeiro empresário em Excel vale a pena testar as duas para ver qual atende mais e uma planilha de rateio de custos em Excel também para se você quiser ter uma noção melhor definir já alguns critérios de rateio colocar eles no papel de um jeito mais estruturado até para apresentar depois essa planilha interessante em seguida consolidação que é quando você monta o orçamento consolidado da empresa porque até agora você está criando um grande frankstein com diversas partes ali de unidades de negócio áreas uma expectativa do CEO diretor financeiro falando outra coisa mas chega o momento de montar o orçamento consolidado ver onde aquilo ali vai chegar e também às vezes vai requerer algumas rodadas de revisão a mais porque quando os decisores principais eles olham o resultado consolidado eles começam a entender que aquilo ali não está dentro do esperado está diferente do que eles achavam que a projeção ia resultar então também às vezes requer algumas rodadas de revisão projetar balanço fluxo de caixa receitas e despesas financeiras como eu falei aí você pode cara no detalhe mas também pode ir naquele básico que eu falei que já ajuda contas a pagar contas a receber ativos permanentes e resultado financeiro acho que isso aí já é o 80-20 ali do que é importante para estar dentro do orçamento se eu esquecer alguma coisa e alguém tiver na cabeça me lembra por favor mas normalmente isso aí já resolve bastante do que a empresa precisa colocar no papel e submeter ao processo de aprovação final dependendo da governança da empresa e publicar então as planilhas que vão te ajudar nessa fase são as mesmas que eu falei até aqui são planilhas onde você vai consolidar os dados e por último a fase de controles e revisão no qual você vai conduzir um processo de prestação de contas mensal com gestores de cada área unidade de negócio entender quão dentro do P&L deles estão revisões trimestrais ou semestrais se o modelo escolhido for flexível para a empresa que tem o modelo estático o modelo fixo você não vai revisar no máximo você vai ter um processo específico para o orçamento incremental tem muita empresa também que tem esse dispositivo se as coisas estiverem muito diferentes do previsto e a empresa não estiver conseguindo ter fôlego financeiro para manter aquilo ou então está perdendo uma série de oportunidades também tem esse dispositivo do orçamento incremental quem acompanha futebol vê que tem vários times que fazem isso chega no meio do ano o ano às vezes está bom eles aprovam um orçamento extra para transferências isso acontece então acabei falando disso já e as ferramentas que vão te ajudar mais nessa fase são as ferramentas de controle então na luz você vai encontrar de lançamentos contábeis de fluxo de caixa e a de não estou conseguindo ver de onde vem esse som é planilha de fluxo de caixa e a planilha de controle financeiro que é ideal para empresas que tem a gestão já um pouco mais madura já tem unidades de negócios bem definidas centros de custo operam em diferentes bancos com diversos meios de pagamento porque essa planilha já traz uma uma visão uma análise uma análise nessas diferentes dimensões vamos colocar assim então um exemplo assim do que pode ser feito assim para você colocar o produto na rua o quanto antes vai pegar uma planilha diagnóstica financeira para fazer a sua para entender a situação daquela empresa antes de começar o antes de começar o projeto você vai usar a planilha de controle financeiro completo para você fazer a modelagem colocar tudo na sua na sua língua você pode usar a planilha de orçamento empresarial em google para trabalhar junto com as áreas unidades de negócio para fazer o pnl montar o pnl delas você pode passar isso para o excel depois para fazer a sua fase de consolidação apresentar tudo para a empresa tudo certinho e depois você pode usar mesmo a planilha de controle financeiro completo que você já usou na modelagem para fazer o controle e as revisões de tudo que você projetou então o grande objetivo da luz é esse pessoal é dar para vocês ferramentas de fácil implementação que vocês consigam pegar hoje e estar usando amanhã nos projetos de consultoria e próximos passos indicados é isso primeiro opcional quem não é assinante do Luz Prime ainda entra lá no nosso site dá uma estudada nessas planilhas que eu mostrei a gente sempre tem essa política de sete dias grátis de teste então só iniciar testar o máximo possível ver se aquilo ali atende mesmo se não atender falar lá com a nossa equipe também que a gente sempre vai buscar uma forma de atender melhor de tentar trazer mais elementos para que aquilo ali te atenda analisar os métodos e ferramentas que eu mostrei aqui hoje montar o seu MVP o mínimo produto viável desse produto de consultoria específico a partir do esqueleto que eu apresentei aqui sempre pensando que você tem que desenvolver o seu próprio método que você tem que ir por esse caminho definir sua estratégia de posicionamento de preço que tipo de empresa você vai atender menos complexas mais complexas maiores menores mais maduras mais dinâmicas e o preço é importante pensar também muito naquela linha que eu falei sabe vai ser um projeto de três meses intensivo e aquilo você não quer ver mais a empresa ao longo do ano vai ser um processo uma intervenção de 12 meses com aquele pagamento sendo feito em 12 vezes para você mostrar uma percepção de preço ainda menor sempre é bom refletir sobre isso e apresentar esse novo produto de elaboração de orçamento para seus clientes atuais e antigos eu sempre falo que acho que todo projeto para um consultor ou ele tem que trazer dinheiro ou ele tem que trazer portfólio então quando você nunca prestou uma consultoria em orçamento empresarial mostra para os seus clientes de confiança aqueles que confiam no teu trabalho que você tem mais espaço para fazer algo novo para errar faz um piloto ali com o cara tipo cobra mais barato ou até às vezes se você tem confiança ali que os dados estão bem estruturados se é a primeira vez mesmo cara dá até para pensar em dedicar um tempo ali algumas horas e tentar fazer alguma coisa sem cobrar para construir o case troca já por um depoimento uma prova social e aí sim vai para o mercado a não ser claro que você já tem histórico no financeiro já tenha contatos seja um grande especialista tenha uma boa proposta de valor definida aí já pode realmente pegar a tua metodologia melhorar aí com as nossas ferramentas e já partir para a venda e é isso pessoal nosso próximo encontro dia 1º de fevereiro o tema vai ser criando um produto de estudo de viabilidade econômica então vamos falar mais um pouquinho de projeções financeiras o André ficou feliz vou chamar você para mediar aqui comigo André então já marquei na agenda e é isso pessoal obrigado aí mais uma vez pela presença de todos espero que tenha enriquecido aí a consultoria de vocês como eu falei a gente até passou um pouco do tempo hoje não tem problema mas o meu objetivo aqui é tentar trazer o 8020 tentar dar o esqueleto para vocês pegarem melhorarem evoluírem ainda mais e ganharem escala na consultoria de vocês ganharem tempo para fazer ainda mais alguma pergunta alguém quer te parabenizar mais uma vez pedir por te agradecer pela dedicação de nos compartilhar esse teu conhecimento e a gente espero te ver muito em breve muito obrigado dia 1º de fevereiro está marcado já reforço as palavras do amigo do Reinaldo do amigo Reinaldo aqui muito bom mais uma vez o conteúdo sempre maravilhoso muito bom poder beber dessa fonte eu que agradeço vocês pessoal de verdade e Regina está perguntando se vai ficar gravada vai sim a gente tem até uma página deixa eu colocar aqui para vocês rapidão a gente tem até uma página da série da série onde eu coloco tudo vou colocar aqui chat em grupo então a gente provavelmente como o Diogo está voltando de viagem agora provavelmente no sábado ele vai colocar no ar o vídeo e aí a gente já manda no grupo está no grupo do WhatsApp Regina? se estiver no grupo do WhatsApp a gente manda tudo por lá o Laurinho está perguntando se o material se a gente vai mandar a apresentação eu também sempre mando inclusive se você entrar nessa página que eu mandei na série consultoria ágil você consegue baixar todas as apresentações que eu usei em todos os encontros que a gente fez aqui e ali já tem o link para as ferramentas e já tem tudo e pessoal sempre que precisarem de ajuda cara estou à disposição de verdade como eu falei minha missão de vida é ajudar empreendedores então tem muita gente que depois da live vem falar comigo vem tirar alguma dúvida vem cara até perguntar minha opinião porque às vezes não é nem dúvida é alguma coisa que quer fazer pede minha opinião e eu estou sempre acessível porque eu quero realmente ter vocês por perto então é isso vou vou encerrar aqui então é isso pessoal show de bola obrigado mais uma vez pela participação de vocês obrigado um abraço a todos um abraço Filipe vamos falando um abraço valeu obrigado obrigada obrigado